Seja muito bem-vindo, nós estamos na TV Assembleia no programa Via Certa Natal. E para começar, a gente vai mostrar uma operação da Polícia Rodoviária Federal em São Gonçalo do Amarante, fazendo uso de um equipamento que poucos conhecem, o radar fotográfico. Quem explica para a gente bem direitinho é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Tibero Freitas. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação na BR-406 em São Gonçalo, utilizando o radar fotográfico. Quem trafega pelas rodovias federais que servem o estado do Rio Grande do Norte, possivelmente já se deparou com patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal, mirando uma espécie de pistola para os veículos que trafegam pelas BRs. Na verdade, a gente tem quatro tipos de radares. A gente tem aí o radar móvel, que a gente não tem em operação, pelo menos com a Polícia Rodoviária Federal. A gente tem também o radar estático, o radar portátil e o radar fixo. O radar móvel seria um que seria operado enquanto a viatura se desloca. Agora, esse que a gente está vendo aqui ao fundo, a gente está utilizando no modo portátil. Quando o radar é operado diretamente pelo Policial Rodoviário Federal, apertando ali o gatilho e registrando fotograficamente a infração que é constatada. A pistola é equipada com um sensor fotográfico, que é ativado de acordo com a programação da velocidade máxima. Caso a velocidade medida seja superior ao limite programado, a câmera é disparada e fotografa o infrator. A precisão da utilização desse equipamento, ela veio para agregar mais ao trabalho de vocês? Sem dúvida. Um equipamento desse que a gente opera hoje, a gente facilmente consegue utilizá-lo a uma distância de um quilômetro do ponto que é detectado o excesso de velocidade. É bastante distância, dá uma margem aí de trabalho, de operação bastante grande. Isso tudo, sempre deixando bem claro, que visa aumentar a segurança para quem transita, né? Porque a fiscalização de excesso de velocidade, ela é em benefício daqueles que estão na rodovia. Então, quanto mais distante, quanto maior o campo aí de operação, mais seguro para quem está na rodovia. Com relação à multa? O infrator, o motorista, o proprietário do veículo, ele é notificado da mesma forma que as outras infrações. Ele pode receber aí pelos correios, no endereço em que o veículo está registrado. E, recentemente, desde novembro de 2016, também por uma outra maneira. O motorista, ele pode cadastrar o seu CPF, a sua carteira de habilitação, num aplicativo de smartphone, tanto para iPhone quanto para Android, que o Denatran lançou. A facilidade disso é que ele pode ser notificado mais rapidamente, o que acaba aumentando aí o caráter educativo, que é o principal fator nas fiscalizações de trânsito. Ele, tomando conhecimento mais rapidamente, ele pode ajustar a sua conduta, a conduta correta, e assim evitar, tanto que ele receba outras multas, e evitar aí, no caso de condutas como excesso de velocidade, um acidente derivado disso. Em que ponto o motorista vai poder perder a carteira de habilitação? A gente prevê três faixas para excesso de velocidade. Até 20%, o que caracteriza uma infração de nível médio, que acaba rendendo aí uma multa de R$ 130,16. No inciso 2, ali, ele vai ter uma multa de caráter grave, que é a partir de 20%, mas até 50% acima do limite de velocidade para a via, o que caracteriza aí uma multa de R$ 195,23, e a mais grave, que são aqueles excessos acima de 50%. Nesse ponto, a multa é alta, é multiplicada por três vezes, acaba gerando uma multa de R$ 880,41, e pior, o motorista tem a carteira de habilitação recolhida, e a suspensão do direito de dirigir já cabe imediatamente. Então, ela é grave, é uma pena dura, mas não é à toa. O excesso de velocidade é um dos principais fatores de mortes e acidentes graves nas rodovias. O bom mesmo é cada um fazer a sua parte ao pegar a estrada. Respeitar os limites de velocidade pela sua segurança e do próximo, é a melhor dica para não precisar se preocupar em ser multado pelos patrulheiros rodoviários. Respeitar os limites de velocidade pela sua segurança e do próximo,